Música Aconteceu no último sábado 7 de março a segunda edição do Bingo para Mulheres. O evento é realizado pelo vereador Jackson Charles do PSB em comemoração ao Dia Internacional da Mulher ocorrido em 8 de março. A festa foi sediada nas instalações da Escola Municipal Anhanguera na Vila Formosa. Além do sorteio de brindes, as participantes tiveram palestras sobre exercícios físicos e qualidade de vida e salão de beleza. Jackson Charles lembrou que o evento é um compromisso de campanha que vem sendo cumprido. Nossa campanha, nós fizemos o compromisso de estar valorizando e realizando eventos que viessem a contemplar momentos especiais na vida dessas pessoas. Em segundo lugar, eu vejo que é uma maneira, embora seja simplória, mas é uma maneira de reconhecer o real valor da mulher. Mulher que tem um compromisso muito grande com a família, a mulher que é responsável por gerar filhos e cuidar desse filho, dar educação para esse filho, que às vezes não é muito bem reconhecida pela sociedade, mas que nós aqui temos esse reconhecimento do valor real da mulher. E acredito que eventos como esse venham a acender nessas mulheres a alegria de poder estar sabendo que ela é uma pessoa muito especial e muito importante para a sociedade. Portanto, acredito que para nós, além de ser um compromisso assumido, também é uma realização pessoal que nós estamos fazendo e que nós pretendemos fazer durante todo o nosso período que aqui nós estivermos na Câmara Municipal. Somente mulheres puderam participar do bingo. Uma das moradoras da região, Vilma Guimarães, disse que participou das duas edições da festa e agradeceu o vereador pela iniciativa. O rapaz veio, mostrou a sua atividade, sabe? Só dele ter vindo já é uma honra para nós, mulher. Sabe? Não interessa a importância é que os outros vão achar. O importante é que nós recebemos essa homenagem. Você entendeu? Então isso para nós, tudo que vier é de graça, porque a gente simplesmente está aqui, está aqui porque gosta do Charles. Ao participar pela primeira vez do evento, a moradora Sandra Muriela afirmou que foi um ato generoso do parlamentar. É a primeira vez que eu estou participando do evento, está sendo ótimo. Uma realização no bairro é uma forma de estar confraternizando com todo o pessoal do bairro e uma forma de generosidade do vereador Jackson Charles. Entre os brindes sorteados no bingo, estavam jogos de panelas, kits de salão de beleza, ventilador e netbooks. O vereador afirmou ainda que tem interesse em levar o evento para outras regiões de Anápolis. É claro que é um evento que é dispendioso, requer recursos, né? E esse recurso, é bom se dizer, é todo ele do gabinete do vereador. Não é um recurso que a Câmara, por exemplo, teve que desembolsar dinheiro para realizar esse recurso. Faz parte do nosso planejamento, faz parte do nosso projeto, do nosso gabinete. E nós queremos, quem sabe, fazer com que outras regiões da cidade também sejam contempladas. Hoje, a região sul, eu diria que todos os bairros da região estão sendo contemplados. Por que não no norte? Por que não no nordeste da cidade? Para poder, as mulheres também daquela região, poder receber uma homenagem e uma oportunidade. Embora a gente não possa sair distribuindo presente para todas as mulheres, mas o bingo, um bingo festivo, gratuito, é uma maneira de você dar oportunidade para que todas possam, quem sabe, sair daqui com o seu prêmio alegre e feliz. E, acima de tudo, está confraternizando com as outras mulheres esse dia tão especial que é o Dia da Mulher.